E aí galera, eu sou o Duro Filho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma novidade bem legal que eu tô fazendo pra vocês. Um quiz com várias perguntas só sobre cupomagem. Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo só com áudio e se vocês estiverem interessados no vídeo que tá passando aí no fundo, eu vou deixar ele aqui nos cards. Então é isso mesmo gente, eu tô fazendo um quiz só com perguntas de cupomágico. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse quiz, como é que eu vou fazer ele, como é que vocês podem participar do quiz. E também esse quiz vai ser ao vivo, então no vídeo de hoje eu vou explicar como é que vocês fazem para participar do quiz. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu gostei que ajuda bastante na divulgação do vídeo. E também se você não quer perder nenhum vídeo aqui do canal, ative o sininho que assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado. Já faz bastante tempo que eu tô querendo criar um quiz sobre cupomágico e eu decidi criar, só que eu queria fazer de um jeito que todo mundo conseguisse participar e que fosse bem divertido. Então eu comecei a procurar sobre as plataformas que tem pra fazer quiz. A mais famosa, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, é o Kahoot, que vários professores, inclusive os meus, usam nas aulas. Mas o grande problema do Kahoot é que ele é pago pra criar quizzes. Então eu poderia simplesmente pegar um quiz já pronto e passar pra vocês, só que não ia ser tão legal e também as perguntas não iam ser tão boas. Então eu decidi fazer em outra plataforma, o Quizzes. Ele funciona basicamente do mesmo jeito que o Kahoot. E pra você que não sabe como é que funcionam essas plataformas de quiz, eu faço o quiz, crio lá as perguntas, as respostas. Depois eu posso criar um quiz ao vivo. Então ele gera um pin e todos que vão jogar entram no site, colocam o pin e pronto, já estão participando. Então o legal é que é bem simples e basicamente qualquer um consegue participar. Então eu fiz um quiz. Ele ainda não tá pronto, ainda faltam algumas perguntas. Eu quero colocar entre 10 e 15 perguntas pra ficar um pouco mais demorado, né? Porque se for muito rápido, não tem nem graça. Mas ele já tá funcionando normalmente e eu vou ensinar agora pra vocês como é que faz pra entrar nesse quiz. Vocês não vão poder entrar, então nem adianta abrir aí o Quizzes e colocar o pin, porque não vai adiantar. Mas no final do vídeo eu falo quando que esse quiz vai ser realizado. Mas agora vamos pro computador que eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra entrar no quiz. Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo só com áudio e se vocês estiverem interessados no vídeo que tá passando aí no fundo, eu vou deixar ele aqui nos cards. Bom, então aqui está o quiz. Por enquanto ele só tá com 8 perguntas, mas em breve eu vou colocar mais perguntas. É óbvio que estão borradas as perguntas aqui, porque mesmo que vocês não tivessem ouvindo a resposta, vocês puderam pesquisar no Google, né? Então eu borrei aqui as perguntas e pra fazer esse quiz é bem simples mesmo. Eu basicamente coloco aqui em Start a Live Quiz e ele vai criar um pin pra vocês entrarem. Na live que eu fizer o quiz, eu vou colocar esse link na descrição, então vocês não precisam decorar ele ou voltar nesse vídeo aqui pra pegar o link. Então na live que eu fizer eu vou colocar o link, mas é basicamente você entrar no link, colocar esse código e pronto, você já tá participando. Eu vou fazer aqui numa outra aba só pra vocês verem como é que funciona. Então só precisa clicar no link, já tem até aqui o que eu acessei recentemente, mas enfim, você vem aqui e cola o link. E agora é só clicar em Join, você pode escolher seu nome e coloca em Start. Daí você já tá no jogo. E depois disso é só esperar eu começar o quiz. Então deu pra ver que é bem simples mesmo, mas agora quando que eu vou fazer esse quiz? Eu vou fazer ele ao vivo porque é o único jeito, a minha intenção era colocar na descrição desse vídeo aqui pra vocês acessarem, mas não funciona desse jeito. Então eu vou ter que fazer ao vivo e por isso eu vou fazendo uma live. E pra quem tá vendo esse vídeo, na data que eu publiquei ele ou na semana que eu publiquei ele, ele vai ser na segunda live que eu fizer. Então a próxima live vai ser dia 7 e a outra live vai ser dia 14. Então dia 14 de agosto eu vou fazer esse quiz. E essa live vai ser feita às 2 e meia da tarde. Se você estiver vendo esse vídeo depois de eu já ter feito essa live, ou seja, depois do dia 14, não fique triste que você perdeu o quiz porque quem sabe eu faça uma parte 2 desse quiz e pra entrar, pra participar é idêntico. Então assista as lives porque em várias lives eu anuncio as novidades, falo o que tem de novo aqui no canal e o que vai acontecer. Então com certeza eu vou falar numa live se eu vou fazer ou não a parte 2 do quiz. Mas então aí gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Mas então aí gente, esse foi o vídeo. Dia 14 às 12 e meia eu tô esperando vocês lá na live. Então não se esqueçam, coloca um despertador, coloca um lembrete pra você entrar na live e não perder o quiz. Então até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus